Gente, boa tarde! A você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao programa Os Donos da Bola. Veja aí os destaques do programa de hoje. Basquete! Seleção brasileira masculina treina firme em Pindamonhangaba para a disputa da Copa América. No vôlei, depois da vitória na estreia, Taubaté se prepara para se reencontrar com a torcida. Jogos regionais dos idosos em São Sebastião. Veja os principais resultados e a classificação final das cidades. E o futebol, a situação crítica do Esporte Clube Taubaté na Copa Paulista. Lembrando que você pode nos assistir através do facebook.com.br os donos da Bola Vale. E também pode participar ao vivo, mandando a sua pergunta, a sua sugestão ou até mesmo o seu comentário, tá bem? Facebook.com.br os donos da Bola Vale. E aqui comigo, o meu parceiro Vieira Júnior, enquanto o Antônio Carmo está de férias. Vieira, tudo bem com você? Tudo bem, Andressa. Um grande abraço para você e para o pessoal que está em casa. Antônio Carmo, está na hora de voltar, Antônio Carmo. Que beleza. Muito esporte para a gente falar aqui no programa de hoje. Ó, Carmo, só curtindo a folga. Agora, quem não tem folga é a seleção brasileira masculina de basquete, que está toda reformulada e está em Pindamonhangaba, fazendo a pré-temporada visando a disputa da Copa América, que esse ano será realizado na Colômbia. O elenco, carinhas bem conhecidas da torcida joseense e da torcida do Vale. Confira aí na reportagem de Sandra Riva e Jefferson Henrique. A casa da seleção brasileira masculina de basquete em Pindamonhangaba está assim. Tem família, aqui, diversão de mãe e filho e acompanhar as estrelas do Brasil de perto. Poder trazer um programinha em família com três crianças, eu acho que nada melhor do que poder passar para eles que esporte é fundamental. E a seleção está aí como exemplo, grandes meninos e assim, a gente gosta bastante. A seleção está na concentração há mais de uma semana, sob o comando de César Guidetti, que já comandou seleções como sub-15 e foi assistente técnico da seleção feminina. Desta vez está como interino, mas nada muda, viu? O desafio é o mesmo. Eu que vim da base, para mim, está sendo uma satisfação muito grande poder trabalhar com muitos deles que eu já trabalhei anteriormente. Em relação à interinidade, eu acho que é uma palavra, como pode ser dita de outra maneira, mas eu vejo como uma grande oportunidade, né? Porque a oportunidade, ela está dada. Se a gente conseguir realizar um grande trabalho, eu acredito que a continuidade, ela venha. No elenco, atletas jovens e alguns veteranos que já deram as caras na seleção. E tem representante de São José dos Campos em quadra, Fulvio, que já jogou no time da cidade do Vale do Paraíba, está empolgado com a nova oportunidade e desafio. Melhor ainda, é treino para se sentir em casa mesmo, viu? É um carinho muito grande que eu tenho, né? Pelo Vale todo, principalmente por São José dos Campos, onde eu fui muito feliz. Como eu venho falando, é uma cidade onde eu quero me estabelecer futuramente. E é lógico que o meu coração toca mais forte quando eu estou aqui, porque o da Manhã Gaba é tão próximo, né? E alguns amigos já vieram me visitar, então você se sente acolhido e está sendo super prazeroso. Outro veterano por aqui é Rafael Mineiro. Está de volta à seleção renovada, que neste ano não traz jogador da Olimpíada passada. É uma seleção nova de jovens, acho que tem eu, Fulvio e JP só, que são os mais velhos. E estou muito feliz de estar aqui, espero estar de volta nas próximas convocações. Acho que isso depende de resultados também. Nós estamos preparando para fazer uma boa competição e a Fulvic também está dando todo o apoio para a gente. Está sendo ótimo e espero que a gente possa fazer o melhor resultado. A ideia agora é aumentar a quantidade de jogadores do Brasil para fazer parte da seleção. Então é abrir o leque de jogadores para que no futuro próximo, médio e longo prazo, a gente tenha mais jogadores em condições de fazer jogos internacionais. E olha, a seleção masculina de basquete fica por aqui até o próximo dia 17, depois embarca para a Argentina para participar de um torneio preparatório. Aí depois segue para a Copa América na Colômbia. E olha só, quem passar aqui pelo ginásio ainda vai poder acompanhar dois amistosos contra a equipe de camarões. Na realidade, é um momento muito propício porque as duas seleções estão se preparando para os torneios internacionais. Camarões para a Copa Africana das Nações e o Brasil para a Copa América. A grande importância é a troca de experiência do ponto de vista técnico e a questão cultural também. Então a ideia é que a gente identifique essas características que eles têm como Brasil. O basquete brasileiro está passando por uma renovação e o basquete de camarões está vindo nessa crescente, tem se estruturado. E eu acho que isso vai favorecer as duas seleções. Na Copa América, o Brasil aparece no grupo A e terá que enfrentar de cara as seleções fortes, como a de Porto Rico. O desafio aqui é ficar entre as três melhores seleções para garantir vaga no Mundial da China. Eu acredito que nós temos grandes chances e vamos lá para passar de fase e fazer o Final Four, que é o quadrangular final. Por aqui, dá para perceber que o clima é mesmo de renovação. A aposta é que o elenco ajude a deixar no passado aquela seleção dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que amargou resultados nada positivos. A gente está bem focado, acho que independente da classificação no passado, a gente tem que botar uma pedra em cima disso e defender o país com exidentes. E a gente está indo lá pensando no primeiro jogo, que é o jogo contra a Colômbia, acho que vai ser o jogo-chave. E depois os outros jogos, na sequência, a gente tentar ganhar um para conseguir passar para a próxima fase, que vai ser muito importante. Colômbia, México e Porto Rico são as seleções que o Brasil irá enfrentar na Copa América. O Brasil, que tem aí jogadores que fizeram parte do elenco do São José Basquete, foi que para quem acompanhou, dá uma saudade tão grande, Vieira. Mas que bom vê-los aí agora na seleção, né? Sem dúvida alguma, ou se dá saudade desse basquete, o Fulvio, campeão, multicampeão aqui com o São José, campeão paulista, na verdade. Fez final de NBB lá em Mogi das Cruzes, o Rafael Mineiro também, o Jimmy, que está naquela seleção, também participou. Tem o Renan Lens, que participou dos últimos elencos aí do São José. Também tem o Arthur Bernard, que foi campeão paulista, último título do São José em 2015. E esse eu tive a oportunidade de narrar lá em Mogi. O pessoal de Mogi fica bravo comigo, porque eu falei que o São José ia ser campeão lá. E foi campeão? Foi. E foi. Gravei um vídeo antes, falei assim, ó, tô aqui em Mogi, vou gravar, vou narrar o título do São José Basquete, bom. E foi campeão. O pessoal me xingou, mas faz parte da vida. Mas o detalhe é o seguinte, é muito bacana ver a seleção, essa proximidade aqui com o Vale do Paraíba, da seleção brasileira. Primeiro foi a feminina, agora a masculina. Infelizmente, pra quem não sabe, a seleção feminina está fora do Mundial da Espanha, acabou perdendo aí a disputa do terceiro lugar, foi no último domingo, acabou perdendo, tá fora, o time do técnico Carlinhos Lima e a equipe do César Guidetti vai trilhar esse mesmo caminho, buscando aí a vaga no Mundial da China. Pário duro aí pra seleção brasileira, que vive um mau momento de más administrações anteriores, mas agora, quem sabe, entra no caminho com o comando do César Guidetti e jogadores experientes, como o Rafael Mineiro e também o Fulvio, entre outros. Lembrando que a seleção masculina de basquete joga hoje, às nove da noite, contra Camarões, no Centro Esportivo João do Pulo, em Pindamonhangaba. O ingresso é solidário, um quilo de alimento não perecível. Vale a pena acompanhar essa seleção. A galera de Pindamonhangaba, em peso, certamente, acompanhando e prestigiando o basquete masculino brasileiro. Ó, daqui a pouquinho, a gente tem tal bate-vôlei na disputa do Campeonato Paulista, os treinamentos, as informações dos resultados dos Jogos Regionais dos Idosos em São Sebastião. E ainda hoje, as notícias do burrão em situação difícil na Copa Paulista. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.